Meus irmãos, meus irmãos, um dia meu filho estava meio aborrecido comigo e nisso não tem nenhuma originalidade, filho se aborrecei com o pai, e ele falou assim, o senhor nunca trabalhou na vida. Eu disse, hein? Ele disse, você só se diverte. Eu acho que eu tenho uma sorte danada, porque como professor, ao longo da minha trajetória, eu sempre me diverti ministrando as minhas aulas, uma enorme alegria continua sendo. E aqui na televisão não é diferente. E uma das coisas que me dão muito prazer é conversar com a Fátima Campos. A Fátima Campos é uma figura luminosa, além de ser uma figura linda, produz um trabalho bonito, consequente, e eu costumo ir ao sítio da Fátima, no município de União, num lugar chamado Formosa, é o nome de uma cachoeira. Na verdade, deveriam ser Formosas, são três cachoeiras que incidem, que descem no mesmo riacho, uma imagem muito linda. E eu, anualmente, eu vou visitar a Fátima e faço uma matéria. Então, a matéria foi feita pela Apoliana. Pegamos as imagens e depois conversamos com o Fátima, fazendo bolo, fazendo escultura, metendo a mão na argila e depois na massa e as coisas rolaram. Confira essa matéria que eu fiz com o maior carinho. E aí Fátima Campos é uma matéria que eu fiz com o maior carinho. Fátima Campos é uma matéria que eu fiz com o maior carinho. Fátima Campos é uma matéria que eu fiz com o maior carinho. Fátima Campos é uma matéria que eu fiz com o maior carinho. Agora vamos começar a mostrar a cultura, que é o aproveitamento daquilo que a natureza nos propicia para acrescer, para acrescentar as coisas de que necessitamos. Então, estamos aqui no ateliê. Olha que ateliê esse aqui da Fátima Campos. Bom, isso aqui é argila. Argila, isso aqui literalmente é barro. Barro daqui da região, não é Fátima? Barro é essa. Esse aqui é da região daqui de União, né? Tem barro lá mais próximo de União e tem barro aqui de perto. Da região aqui da Formosa mesmo. Canastra é o nome. Canastra. E agora eu estou fazendo a pesquisa do barro daqui mesmo, da região da Formosa. Bem, esse barro que você está vendo aqui é uma matéria-prima muito tosca e precisa ser trabalhado. Ele tem que ser moído, é um processo que demora. Tudo isso aqui é muito rústico, mas os resultados são surpreendentes. Bom, aqui tem umas peças, aqui são peças para serem utilizadas, não é Fátima? Aqui é outra. É, bandejas, são vasilhas aqui. Também vão receber um tratamento especial. Elas foram queimadas uma primeira vez. Elas depois serão esmaltadas e depois no forno. Bom, por favor, vamos ver agora aqui um forno. Para vocês terem uma ideia de como isso aqui, como isso aqui... Está quente, Fátima? Não, por favor. Então, olha, o forno aqui é uma coisa séria. Aqui tem três, Fátima? Três? São dois. Dois? Tem um ainda inteirazinho. Está instalando ainda. Bom, esse forno aqui, a temperatura para vitrificar, Fátima, chega a quanto? Mil quantos graus? Mil trezentos e cinquenta. Mil trezentos e cinquenta graus. Ou seja, é uma temperatura que você não pode nem imaginar o que significa isso do ponto de vista prático. É, esse aqui é o forno elétrico. Elétrico. Porque a vitrificação é feita no gás, né? Esse aqui é o forno elétrico. É o forno elétrico? Qual é a função desse forno? É queimar? É fazer essa parte do... A primeira queima? É feita por ele? Olha lá. Por favor. Olha a quantidade de peças pequenas que já estão ali, todas elas numeradas. Olha, seria um trabalho puramente braçal? Não existisse o engenho e a arte para dar a esse conjunto, para dar a esse conjunto, a beleza que ele ganha. Isso aqui é a montagem de uma escultura que eu fiz a partir daquele cilindro. Olha lá, olha, olha. Ainda está morninho aqui. Olha, isso é um cilindro. É preciso lidar com muito cuidado, porque aqui, essa matéria-prima ainda está muito frágil, né? Foi muito frágil. Um mau jeito pode quebrar. Na verdade, ela vai ser montada e vai ter um pouco dessa história dos anéis, assim, com esse movimento. Bom, imagine um forno... Quanto tempo esse forno fica ligado, Fátima, para que a peça chegue ao nível de vitrificação? De seis a oito horas. De seis a oito horas. Você já tem esse controle de saber quando é que desliga ou o forno te dá alguma indicação? Já, nós temos um conezinho feito com material que funde a cada temperatura. Então, eu coloco no visor e quando a gente vê que ele fundiu, a gente já chegou na temperatura legal. Pois é. Aí você vê uma peça da Fátima, ela cobra o valor de um carro e você pensa que ela está cobrando o carro. De mão. Um carro de mão, sim, um carro de mão. Aí a Fátima cobra o valor de um carro de mão e você diz, nossa, mas tudo isso, Fátima, é muito caro. Cara, venha fazer que você vai saber. Bom, fazer não dá porque a Fátima já nasceu fazendo. Agora, venha a Formosa, que é um dos lugares mais bonitos, como você viu no início dessa matéria. Eu tenho um compromisso. A cada ano tenho que vir a Formosa. Primeiro, porque gosto demais da Fátima. Segundo, porque é sempre muito bom mostrar o trabalho de quem se envolve emocionalmente. aqui não é um trabalho, apenas o labor, não é o fazer por uma obrigação. Isso aqui é uma viagem, eu diria, onírica de alguém que vive para a arte. Falei bobagem ali ainda, conta? Não, na verdade, eu acho assim, que o artista não é aquela coisa mítica de ficar trancado, esperando inspiração. Faz. Então, é faz, é no barro, é pegando, é fazendo, trabalhando, descobrindo, né? Você sabe, a poesia também é assim, né? Você precisa ver, não? Quando você vai no seu jardim, que vê seu beija-flor. Então, tem essa coisa, essa interação com o espaço. E a Formosa é realmente mágica para isso. Isso aqui é muito mágico. Você precisa vir aqui e venha. Minhas irmãs, meus irmãos, e depois de literalmente meter a mão no barro para dele extrair, beleza. A dona Maria de Fátima, com as mãozinhas ainda suja de barro, vem aqui. Tão sujinha de barro, assim, fazer um bolo. Me mostra com um pão, um pão especial. Como é que se sai do barro, da argila, para o trigo, para fazer o pão? Vamos lá. Vai fazendo a austrinha aí, vai dizendo. É muito parecido, né? É muito parecido. Quase o mesmo processo que eu faço a barbotina, que é com o barro em pó. E a gente vai molhando e moldando. Então, aqui é muito parecido. E o pão foi desenvolvido até para poder usar as peças de cerâmica, né? Não, a peça aqui, essa vasilha é de cerâmica, feita ali. Vamos lá. Então, aqui... O primeiro componente aqui é o trigo. O trigo. Agora entra o quê? Água. Água comum mesmo, de preferência pegada num barreiro aqui próximo. Fica muito mais... Essa água aqui é água de poço. De poço. Vamos lá. O que é isso aí? Fermento? Fermento. E isso agora? Mais fermento? Vai misturando um pouco o fermento, para que ele comece a... Agir, atuar. Ah, tá. Bem. Isso aí, o cheiro já está aqui. O cheiro já está aqui. Eu estou sentindo o cheiro. O bolo ainda nem começou e o cheiro já está no ar. Acho que a diferença entre a argila e o trigo é que aqui a coisa tem um cheiro que é característico. Está faltando o quê aí? Uma colher. Uma colher. Pegue a colher lá enquanto... Viu? Vai... A Pauliana vai mostrando aí o detalhe. Esse aqui é um pão especial. Vai botar um pouco de azeite. Um pouco de azeite. Ao gosto do freguês, aí... Não são tão assim, ó. Não. Não é assim, formina. Três colheres de suco bem generosas. Bem generosas, não é? Tá bom. O bom mesmo é o adjetivo. O ótimo é o adjetivo, não é? As colheres são generosas. Bem. E aí? E o açúcar. Açúcar. Qual é a dosagem aí? Qual é a quantidade de açúcar? Duas colheres? Duas colheres de açúcar. Bom. O que mais? Mexendo. Viu? Essa coisa tem toda uma ciência. Ainda tem mais. Se tiver alguém com um olho ruim, pode estragar a massa. Quer dizer, ainda tem a questão do mal-alhado. Tudo isso é ciência. Tudo isso é ciência. A gente vai colocando um pouquinho mais de água até ele tomar uma forma. Depois a gente tem que botar a mão muito limpa, né? Muito limpa, né? Ela tirou a mão da massa. Eu sei dizer, ela tá mexendo com argila. A mão tá limpa, porque a argila é limpa, não é? O sujo é o que está no mundo. O que tá na argila é tudo a limpeza. Tá bom. Então, aí você vai ter que ir fazendo esse trabalho, pra ela ganhar, a massa ganhar uma consistência. Não tem leite nesse negócio, não? Não. Ah, não? Ah, só água. Água, trigo, por enquanto. Não, por enquanto nós temos o trigo, nós temos três colheres generosas de azeite, nós temos água, três colheres de açúcar, vocês estão vendo. Hoje tá muito em gosto ensinar a fazer comida. Dois colheres de açúcar. Duas só, duas, não é? Duas de açúcar, três de azeite, as três de azeite, bem generosa, não é isso? Bem generosa. Isso. Dois pacotinhos de fermento. Fermento. Que fermento é esse? Não fazer propaganda da marca, não, né? Granulado. Granulado, não é? Granulado. Muito bem. Agora, ela vai trabalhar isso aí. Vai levar um tempo. Essa massa tem que descansar um pouco. O fermento tem que começar a atuar. Tem toda uma manha que só quem é do ramo consegue fazer. Creio eu que com sete anos de treino eu faria um pão desse relativamente bom, entendeu? Eu já consigo fazer um café, então eu tô com 71 anos e faço um café. Quer dizer, eu acho que pra chegar aos 100, eu posso fazer um pão pra acompanhar o café. Não é isso? Daqui a pouco eu vou mostrar a vocês como é que faz um café. Nisso eu sou bom, mas eu sou bom além da conta. A gente tem que amassar uns 10 minutos. Uns 10 minutos? Então, ela vai amassando aí e a gente vai tomar café. Devidamente descansado, o bolo agora vai pro forno, feito pelo Chico Corujão. Vamos lá. O pão está pronto para entrar no forno. Não naquele forno crematório, capaz de reduzir isso aí a nada, não. Então, vai pro fogo agora. Olha, o prato tá aquecido, porque se o prato não tiver aquecido, vai demorar muito tempo pra ficar pronto. Isso aí eu creio que dentro de 10 minutos, no máximo, isso aí vai estar no ponto. Enquanto isso, nós já tomamos café, o café modestamente feito por um expert, e não vou dizer o nome porque a modéstia me impede de fazê-lo. E aí, agora vai entrar o outro pão. O outro pão vai entrar, a forma já está quente, e ele agora vai ficar ali. Bom, essa cachoeira, eu não sei quem é mais linda, se é a Fátima, a cachoeira, o que importa. A Fátima está trabalhando lá, montou o ateliê lá e está produzindo beleza.